Nem existe lacração, é tudo invenção de necola fascista Milionário é vilão, a não ser que use a minha bandeira colorida De que vale ser fiel ou nova se não tem diversidade? Não me envejo, não consumo, o que importa é representatividade O Superman é gay O toro é uma mulher, eu quero um poder a negra branco O Oscar virou um play de, casca fantasmas mulher Eu quero um poder a negra branco Nem existe lacração, é tudo invenção de necola fascista E quem discorda é esse é o marxista, fóbico e bicicletista Todo filme tem que ser mulher, protagonista empoderada Mas se foco eu choro muito, é tudo culpa da liga merdola O Superman é gay O toro é uma mulher, eu quero um poder a negra branco Não me envejo, não consumo, viva a representatividade Não me envejo, não consumo, você não tem espelho em casa É preciso se ver em todo personagem Não me envejo, não consumo, será que vou salvar o mundo? Eu sou apenas narcisista, na verdade O Superman é gay O toro é uma mulher, eu quero um poder a negra branco O Superman é gay O Superman é gay O Superman é gay O Superman é gay Nem existe lacração, é tudo invenção de necola fascista Bilionário é vilão, a não ser que use a minha bandeira colorida O Superman é eliminate marcado Eleção na bat. O Superman é